E aí pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo do canal R.A. Martelinho mostrando Pessoal, quem gostar do vídeo, se inscreve no canal E dá o like pra ajudar o canal Que ajuda bastante o canal, o like que vocês dão Pro YouTube subir nossos vídeos aí na plataforma Tá bom? Pessoal, eu vou ensinar vocês hoje a tirar aqui A capinha, olha a frente ali pessoal Olha a frente aqui, desse Corolla aqui Olha os faróis, os detalhes dos faróis Pessoal, esse é o Corolla Da 12ª geração do Corolla Esse Corolla, nesse caso que eu vou mostrar pra vocês aqui Ele vai de 2013 a 2019 Ele vai de 2013 a 2019 Porém pessoal, eu já vi tudo Esse modelo de Corolla De 2003 a 2019 Pra tirar a capa do retrovisor Pode ser feito no mesmo Corolla De 2019 em diante Tá? Ele muda pouca coisa pessoal Mas você pode estar adotando Pra tirar a capa do retrovisor do mesmo jeito Tá? Então vamos lá Pessoal Aqui ó É... Aqui pessoal Em cima Não tem grampo aqui ó Não tem grampo Aqui ó Ele é só encaixe Tá? Ele vai ter um grampinho aqui E outro grampinho aqui embaixo só Tá? Então vamos começar como? Pessoal Sempre por onde não tem grampo É aqui ó Tá vendo aqui ó Ó Aqui ó Vocês vão pegar pessoal Vou enfiar uma Sempre Pessoal Sempre Uma espátula de PU Tá? Espátula Façam com a ferramenta de plástico Alguma coisa E com a pontinha Que vocês entrarem aqui Não usem É... É... Chave de fenda Teve alguém que falou no meu canal Que é pra vocês usarem Uma chave de fenda Com fita crepe na ponta Não, não usa não Compre essa ferramentinha aqui ó De desmontar Ele vem um kitzinho De desmontar carro E você vai ter um acerto Ter ferramenta pra tirar grampinho Eu uso essa parte aqui Sempre pra tirar retrovisor Como eu sempre falo pra vocês Voltando aqui galera ó Comecem sempre por aqui ó Dá um jeito de entrar Com a fita de fenda Aqui ó Ó E dá a forçadinha Ó E dá a forçadinha pra cima Pessoal Isso aqui Tá vendo essa pontinha aqui ó Isso aqui não é uma trava Isso aqui é um guia Tá? Ó Vai deslizando ela por cima Ó Ó Não tô fazendo nada ó Vai deslizando ela por cima ó Chegou aqui ó Chegou lá em cima Segurem com a mão aqui ó Pessoal Pra ela não voltar Tá? Ó Minha mão de tá aqui ó Segurem aqui pra ela não voltar Porque senão A capa vai voltar pro lugar Depois você vai ter que repetir Todo o processo E aí galera ó Vem com a ferramenta Por aqui por baixo Vem dando uma forçadinha ó Ó Vem dando uma forçadinha aqui ó Saiu Ó Tá? Saiu Olhem aqui pessoal O que eu falei pra vocês ó Porque tem uns Pessoal do contra Que fala que quebra a trava E tal Não quebra pessoal ó Tem uma travinha só aqui ó E outra travinha por aqui ó Isso aqui é só um guia Tá? E aqui é encaixe só ó Tá? Então nunca tentem pessoal Tira ela por baixo Porque se você tentar tirar ela por baixo Você vai quebrar esses grampos aqui ó Tá? E depois ela não vai grudar no lugar Tá vendo? Galera E na hora de encaixar É a mesma coisa De onde terminou de tirar É onde você vai começar a colocar Ó Bota ela aqui ó Bota ela aqui ó Tá da parte de baixo ali ó Desculpa o barulho aí pessoal ó E comecem travando ó Travando ó Ó Tá vendo ó Tá vendo ó Travou Tá tudo travado certinho Olha aqui embaixo ó Tudo travado certinho Tá? Não tem segredo Quem quer envelopar Quem vai tirar retrovisor pra pintar Quem quer personalizar Muita gente A maioria do pessoal Tá colocando esse envelopamento Predisposto Que alguma coisa Então é assim que você faz Ou mesmo pra você que vai trocar Tá? Mais uma vez Corolla 2013 A 2019 Mas o de 2019 pra cá Também é tirado do mesmo jeito Tem o pisca aqui Não tem como É o mesmo esquema Tá bom pessoal? Espero que tenham gostado aí E quem gostou Se inscreve no canal Dê o like pra ajudar o canal I lost my best friend To 23 She left her body And hovered above me I saw no shadow I looked around Searched every building And home that I found I saw no shadow But felt a glow The warmth inside me It kept me afloat